Os nervos dos habitantes de Trubo, Sul do Norte, estão a flor da pele, né? Ah, mas é claro, né? Naquela terra sem leite, tudo pode acontecer. Então vamos ver o capítulo de hoje de Rala, Rala. Não, não, não. Aprende comigo. O André me ensinou. Rala, rala. A gente sempre ensinou. No capítulo anterior, a cabocla Jupira foi uma cumbara atrás das graves. Quem é o pai da criança? Ah, pode botar o espelho aqui, isso. Muito bom. Obrigada, viu? Vamos lá, vamos olhar. Tem alguém cansado aí? Eu não tô cansado, não. Vamos olhar pra baixo. Em um, em dois. Que maravilha, professora. Ai, você gostou, delegado, e foi eu. Gostei. A dona menina liberou altas terras pra educação, sabe? Já tiramos o quadro negro, que não servia pra nada, né? Tiramos as carteiras, queimamos todas as carteiras, porque só tava outra bancando, né? E se Deus quiser, na semana que vem, vamos inaugurar a sauna seca. Realmente é uma maravilha. É. No sul do norte, tava precisando assim de uma pessoa como a senhora. É. Saudável. É. Cheia de energia, de amor pra dar. É. Ah, delegado, e foi eu, hein? Ah, fui. Cuidado. Olha, eu tive uma super ideia, super legal. É. Por que que a gente não arma um super piquenique com todo o pessoal de Trubuçu do Norte? Piquenique? É. Pô, legal. Só que tem um problema, né? Eu não fui convidado. Ah. É que o pessoal aqui dessa cidade não me compreende, não sabe, professora? Pessoal aqui não entende muito bem o trabalho da polícia, não. Ah, que que é isso, delegado Ivanhoe? O senhor tá muito baixo astral. Por que que o senhor não toma umas vitaminas do Jubilula? Tomei. Tomei a vitamina de Jubilula e olha só o que aconteceu, ó. Meu cabelo caiu todinho. É. É. Professora Daniela Aparecida, quantas vezes já lhe disse pra não entrar no meu gabinete sem bater na porta antes? Ah, desculpa, prefeita Nonata Raimunda, mas eu precisava muito falar com a senhora. Eu tive uma ideia chocante. Ideia? Que ideia? Vamos armar um super piquenique? Piquenique? Hum, podes crer, prefeita. O pessoal aqui de Trubuçu do Norte tá muito tenso, sabe? Neguinho tem que relaxar. Sei lá, se conhecer melhor. Olha, eu acho que a sua ideia não é má, não. Mas eu acho que as decisões não podem ser impostas de cima pra baixo. Eu acho que devemos consultar as bases. Acho que devemos fazer uma assembleia, tirar uma comissão e numa etapa posterior organizamos o piquenique. Será que a professorinha vai conseguir vencer a burocracia e dar o seu piquenique pra cidade inteira? A resposta só amanhã em... A resposta só amanhã em... A resposta amanhã em... A resposta amanhã em...